Falei na semana passada que nesta semana eu iria protocolar uma lei de âmbito estadual tratando sobre a questão da inspeção credencial. Para quem não sabe, a lei de 1913 de junho de 2012 é da nossa autoria. Quando eu era presidente da casa e aqui já estou com a minuta pronta do projeto de lei que institui a política estadual de inspeção credencial e a obrigatoriedade de mistoria técnica, manutenção preventiva e periódica das edificações, equipamentos públicos e privados em seus elementos estruturais e instalações e da outras providências. Então tem um objetivo, a lei na verdade cria uma política estadual deixando para cada prefeitura fazer a sua reglamentação à luz da sua realidade. do que constitui essa política estadual. É uma política estadual. Ela está distribuindo os objetivos, diretrizes, os instrumentos que constituem essa política, a abrangência, a obrigatoriedade, enfim. São os elementos estruturantes dessa minuta que antes, quando eu fiz a lei da inspeção predial, nós vamos ter uma reunião técnica para ouvir sindicatos engenheiros, conselho regional de engenharia, conselho regional de arquitetura, APRES, UVC, vereadores, SEMA, meio ambiente, SEMA, Fortaleza, Ministério Público e Procuradoria Geral. Ela é este informe, nós vamos ter a minuta do protocolo e nós vamos ter essa reunião técnica do seu para debater a inspeção, a misturinha predial. E sobre esse assunto, você vai ser...